Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar agora do Paulo Coelho, que parece que se arrependeu de ter feito o L, hein? Será que ele é só o primeiro dos que se arrependeram a fazer o L aí? Será que o resto do pessoal já tá começando a ficar na dúvida? Vamos entender esse assunto, porque a impressão que eu tenho é que a essa altura do campeonato, o pessoal já percebeu, no mínimo, que o cenário otimista não existe mais. Ainda tem algumas pessoas querendo imaginar que o Lula... Ah, não, mas o Lula pelo menos era melhor do que Bolsonaro, e não sei o que lá, e coisa e tal. Então, rapidamente eles vão perceber que essa coisa também tá errada. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Paulo Coelho ontem colocou um tweet dizendo o seguinte, olha só, Décadas apoiando o Lula oficial, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver o problema do Banco Central e etc. Não deveria ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, faz parte, mas não estou vendo o meu voto ter valido a pena. Então, o que ele tá dizendo aqui... Veja, não é que ele não teria votado no Lula, ele continuaria votando no Lula. Ele apenas se arrependeu de ter colocado a cara dele à tapa, de ter falado, pedido apoio pro Lula. E aí, nesse sentido, ele já tá acompanhando o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles e tantos outros isentões aí. Ele não é isentão, tá? Ele é da esquerda mesmo, ele sempre foi muito esquerdista. Os isentões já começaram a se arrepender mais cedo. Agora, até esquerdistas estão começando a perceber a roubada que vai ser esse governo do Lula. E é aquilo que eu falei pra vocês. No final das contas, a esquerda fez de tudo pra conseguir essa eleição do Lula, achando que isso resolveria os problemas, que eles voltariam ao poder e resolveriam tudo. Por quê? Porque eles só saíram do poder porque teria havido um golpe, né? Essa é a visão da esquerda, né? Teria havido um golpe, coisa e tal. Só que, rapidamente, o pessoal vai perceber que não. A esquerda foi retirada do poder exatamente pela incapacidade dela. E o Lula só tá deixando mais claro o quão incapaz a esquerda é de governar um país. Olha só o que respondeu ao Paulo Coelho o Felipe Neto aqui. O Felipe Neto respondeu. Paulo, não são nem 90 dias. BC é uma situação ingrata. Erros serão cometidos. Devemos criticar e apontar, como também tenho feito. Eu não vi o Felipe Neto criticando nada no Lula. Só elogiando. Mas não dá pra se arrepender de ter ajudado a derrotar aquele monstro. Então, repara a situação atual. O pessoal que tava empolgado com o Lula, que achava, não, Lula vai chegar. Vamos viver uma nova era. Cara, o Brasil voltou para o mundo. Vamos ter toda agora uma... Vamos conseguir resolver os problemas. Esse pessoal otimista já caiu. Já tá no... Mas é melhor que Bolsonaro. Pelo menos é melhor do que Bolsonaro, coisa e tal. Isso ainda vai durar um tempo ainda. Mas você pode ter certeza que isso também vai acabar caindo. E ele fala aqui, não me arrependo de ter derrotado o monstro, Felipe, mas a comédia de erros, citando o Bardo, pode fazer com que logo o pessoal comece a perder a paciência. O início e o final são muito importantes. O meio é o meio. E todos temos que saber ouvir críticas. E o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, é o que eu tô falando pra vocês. A esquerda tá começando a perceber qual vai ser o problema. Forçar o Lula como um salvador da pátria, um cara que é resolver todos os problemas, simplesmente não vai funcionar. O Lula é um incompetente, é um burro, um corrupto, um ladrão incompetente ainda por cima. Então nem o jogo político que ele sabia fazer antes, ele tá demonstrando agora que não sabe fazer. Então qual que é a preocupação do Paulo Coelho aqui? É a preocupação que eu acho que todo petista devia estar nesse momento. O governo do Lula vai ser uma tragédia. Isso vai acabar sepultando de vez o PT no final das contas. Então, no final das contas, o que eu tô falando, esse início de governo, pro Bolsonaro, pra direita no Brasil, tá maravilhoso. Tá excelente, a gente não podia querer mais nada do que isso. O Lula quebrando a cara em tudo quanto é relação internacional, tudo quanto é parceria internacional. Ninguém chegou dizendo que não, que o Brasil voltou, que vai ser agora de novo, vai entrar pro mundo negociar. Não conseguiu nada com ninguém no final das contas. A economia em frangalhos e só aumentando a incerteza. O Lula não sabe dar resposta pra nada, botou o Haddad na economia. Ou seja, uma tragédia completa. Eu tô pra te dizer que se não fosse o evento lá do dia 8 de janeiro, o Lula já estaria correndo risco de impeachment nesse momento. A questão é, como o 8 de janeiro deu uma largada, ele ajudou o Lula pra caramba, deu uma folga pra ele, ele ainda tá numa situação ainda governável por enquanto. Só dá mais tempo e o pessoal agora não vai fazer outra besteira daquela, eu espero. Então só dá mais um tempo que o Lula vai cair sozinho, né? E o Jean Wyllys também entrou aqui, calma Paulo, você como eu, o Lula é humano, tem suas feridas e nem se pode safar das armadilhas e disparos de uma classe dominante. Caraca, esse pessoal é todo mundo rico, esse pessoal fica falando de classe dominante. Cara, classe dominante são vocês da esquerda, cara, vocês não percebem isso não? Felipe Neto, multimilionário, Jean Wyllys, cheio de dinheiro lá na Europa, Paulo Coelho também, fortunas na Europa. Esse pessoal é a classe dominante, são essas merdas que é a aristocracia brasileira, a aristocracia socialista brasileira, que acham que sabem melhor do que o povo como é que o Brasil deveria ser governado, né? Enfim, o importante disso aqui não são as críticas, até porque todo mundo aqui é esquerdista. Todo mundo aqui, no final, ama o Lula e vai apoiar o Lula de qualquer forma. Então, a questão que eu quero mostrar aqui é que o pessoal já está começando a perceber o problema. A galera otimista já não está mais otimista, né? É a mesma coisa que diz aqui o Eduardo Afonso, da tragédia à farsa em um ato, né? Eles estão dizendo aqui que, a gente até falou esse artigo aqui, que o Lula começou com o programa muito bem, o pessoal achando que ele ia resolver e coisa e tal, mas ele parece que não saiu do palanque. Ele continua só prometendo, só batendo no Bolsonaro, só querendo resolver problemas do passado. Ele ainda não propôs nada para resolver coisa alguma no Brasil. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal estava iludido, achando que Lula ia fazer alguma coisa desse tipo. Não, o Lula, a gente sabia disso. Eu falei isso claramente aqui. O Lula, ele vai voltar com a pauta da vingança. Ele quer se vingar do que aconteceu com ele. É o principal ponto dele, com certeza, o que ele vai querer fazer. E nessa história, vai acabar destruindo a economia brasileira. Porque quem vai confiar num sujeito desse que toma decisão conforme a vida pregressa dele, conforme o passado dele, para atingir as pessoas que, de alguma forma, teriam prejudicado ele no passado. E, se você parar para pensar, o povo brasileiro como um todo apoiou a saída dele. Então, não é de se estranhar. Ele está querendo destruir a economia brasileira. Ele quer se vingar de todo o povo brasileiro. Enfim, então ele fala aqui que, olha só que o Lula deveria, não dá tempo mais, aqui, quatro anos é pouco para botar o país nos eixos. Ele já está dando a desculpa que o governo Lula não vai ter nada. O governo Lula vai ser uma merda. Mas sobra tempo para acertar o tom. Mas, pelo menos, o Lula vai acertar o tom. Ele não vai resolver nada, não. Ele vai acertar o tom para ir na próxima eleição e ele conseguir fazer alguma coisa. Entendeu o problema desse pessoal? Eles estão percebendo já que agora o cenário otimista, já era, não tem mais cenário otimista. Agora eles já estão naquela, não, é melhor isso do que o Bolsonaro. É melhor, pelo menos, não é o Bolsonaro e coisa e tal. O problema é que, para a maior parte das pessoas, isso não é uma coisa muito boa, não. Muita gente votou no Lula achando que ele ia melhorar. A promessa é que o Lula iria resolver um monte de problema. O Brasil ia melhorar muito, não sei o que lá. E o pessoal já está começando a ver aqui que não tem muito disso, né? Para você ter uma ideia, tiveram que desencavar o Agostinho Carrara, o Pedro Cardoso, que é o ator que interpreta o Agostinho Carrara. Foi quem defendeu o Lula, disse que o Moro é mesmo, está errado, é armação mesmo e coisa e tal. Esse pessoal, vou te falar o negócio, cara. O cara é um ator. Até gostava do Agostinho Carrara. O Agostinho Carrara era um personagem engraçado. O cara tem os méritos dele como ator. Mas como é muito comum nesse tipo de situação, o mérito que a pessoa tem em uma área da vida não transporta para outra área. E na política o cara é petista, né? Fazer o quê? Sinceramente, não vi nada de mais. A esquerda achou lindo, que não sei o que lá, que agora o pessoal, a Raquel Landim, que perguntou para o cara lá do... Foi aquela repórter que perguntou para o Paulo Pimenta. Vem cá, você está te chamando, acusando toda a polícia de ser cúmplice do Moro? Que história é essa? Foi uma operação com várias... Não, porque ela é publicitária da ideologia do patrão e coisa e tal. Olha que coisa, né? E detalhe, eles acham que a CNN é de direita. Esse pessoal chega a ser engraçado, cara. E, de novo, o pessoal falando... Não, o Lula é cada vez mais parecido com o Bolsonaro. Repara o tema aqui, o que eu estou falando para vocês. O importante desse tweet do Paulo Coelho... O Paulo Coelho é um idiota também, nem se importa com a opinião desse pessoal. Ou não deveria, né? Paulo Coelho, Felipe Neto, Jean Wyllys, Pedro Cardoso... Quem se importa com a opinião desse pessoal, né? Mas, no final das contas, o que mostra aqui, o que esse negócio mostra para a gente, é justamente que está rachando essa história. O pessoal otimista já não está mais acreditando. O pessoal já está naquilo bom, mas é melhor do que o Bolsonaro. Espera para vocês verem o que vai acontecer daqui para frente. Se com 90 dias vocês já estão desse jeito, meu amigo, imagina. Imagina mais um aninho de Lula aí para vocês verem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.